Olá, adivinha que artesanato farei com essa embalagem de ovo? Fica ligado aí no trem que tu vai amar, tá? Então hoje a gente vai utilizar essa embalagem de ovo, a embalagem plástica, tá bom? A embalagem de papel, eu já ensinei alguns artesanatos aqui, eu vou deixar aí na descrição, nos comentários, os links dos artesanatos. Vou utilizar também um pedaço de papelão, tá bom? A medida deixarei também na descrição do vídeo. Ó, você pega aqui uma caneta de marcação só pra você se guiar e marque esse retângulo, tá bom? E recorte. Eu sou a Nay Dias, artesanato com reciclagem, seja bem-vindo. Você que é nova aqui, meu muito obrigado. Eu sou uma baiana aqui que faço vídeos com reciclagem. Você que já me segue, já me conhece, sabe o trem aqui, como é que funciona, né? Vamos que vamos! Guarde essa parte aqui, a gente vai fazer a segunda dica com essa parte aqui, tá? Essa daqui, pessoal, vocês podem utilizar o prime da nossa parceirona aí, Gato Preto 7 em 1, ou utilizar a tinta spray, tá? Essa daqui polui um pouco menos, que é da nossa parceirona Tec Bond, a tinta prata, menina, a língua já tá se embananando toda, já tá afobada a língua, tá? Você chacoalha ela em movimentos circulares e depois pinta dessa maneira que eu mostrei aí. Você pode deixar bem metalizada ou um pouquinho mais transparente, aí vai do seu trem aí, tá? Meninas e meninos, tu que é nova aqui, ó, a gente vai utilizar aqui o saco de estopa, tá? Ou é juta, muito conhecida aí como juta, tá bom, em algumas cidades. Passa cola de silicone da nossa parceirona Tec Bond aqui no papelão e sobrepõe aí. E agora você vai dando vários picotinhos assim na borda, tá? Deixa uma bordinha aí, essa borda você joga padrento. Eita, meu Deus do céu, a língua tá afobada hoje. Quando tem palavra com RL, a língua se afoba toda, se atrapalha toda e embanana o trem todo, minha filha. Drobra. Agora tu vai dobrar. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou falar essa palavra? Meninas, você me bota a palavra difícil, né? Então, tu joga o trem pra dentro, tá? E resolvido, tá? Olha, só brincadeira, só brincadeirinha, tá, meninos e meninos? Então, tu bota o trem pra dentro, tá? Fazendo desta maneira que eu tô mostrando aqui, tá bom? E agora o excesso desse outro você vai recortar, tá? Muito supim pra esse artesanato. Pessoal, esses artesanatos dá pra você vender, porque agora, nos tempos que a gente tá vivendo, o artesanato é uma fonte de renda, tá? Então, você vai dizer assim pra mim, mas eu não consigo vender, a pessoa não valoriza. Sempre tem alguém que compra artesanato. Não venda artesanato, pessoal, pra quem não gosta de artesanato, para quem não valoriza, que ele não vai valorizar bastante mesmo. Então, venda pra quem gosta, que você sabe, aquela pessoa que compra vasos de barro, aí você já sabe, tem uma ideia que essa pessoa gosta de artesanato. Aqui, ó, na bordinha, pro lado de dentro dessa embalagem, você vai colocar aqui a cola de silicone e vai sobrepor lá no papelão com a juta, beleza? Pessoal, agora, ó, colou um pouquinho, esperei por uns 5 minutos, e aí você vai colar um espelhinho, aí eu tirei daqueles espelhinhos que a gente compra baratinho, aí por 3 reais, tirei esse, é o número 18, esse daqui, tá? Então, aí se você querer um maior também, aí vai de você, tá? E aí, ó, pessoal, é cola aqui, tá? Aqui no fundo eu utilizei a cola de silicone. Agora, aqui na bordinha, essa T6000, pessoal, é especial para espelho e pedrarias, por isso que é uma cola supimpa que eu indico pra você, trabalhos aí em espelho, em vidros, que não marca, não queima, tá? Então, para pet também, muito boa essa T6000, tá? Já, já eu venho com brindes com vocês, que eu não recebi ainda as mercadorias desse mês, tá? Então, logo eu sorteio aí, quando eu recebi aqui os recebidos. Aqui eu vou pegar um cordão de juta, vou amarrar e vou fazer uma trancinha para dar o acabamento em toda a borda, beleza? Se você tiver outro cordão, querer dar acabamento também com o próprio cordão prateado, pode, tá? Alô, Sergipe, tá olhando o trem aqui? E você da Paraíba, meninas João Pessoa na Paraíba, está aqui também. Quem tá mais vai me dizendo aí, Rio de Janeiro, sempre aqui. Ô, menina linda aqui do Rio de Janeiro, um dia eu vou conhecer Rio de Janeiro, uma cidade linda. Então, meninas e meninos, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, lá embaixo, lá embaixo, Espírito Santo, subindo lá, Pernambuco, Ceará, Alagoas, vai pro meio, vai pro meio, coloquei Goiânia, que eu esqueço de falar de Goiânia, Amazonas, Manaus. Então, vamos que vamos no trem aqui. Então, aqui, ó, meninas, eu coloquei um puxadorzinho, você poderia utilizar também o fio de raminho. Eu utilizei esse fio aqui de cortina, rolom, que eu tinha aqui, então eu reaproveito ele, que ele é um fio bem supifado, bem belezura. Olha só, gente, que beleza que ficou esse artesanato. Muito lindo, né? Gostaram? Então, vamos pra segunda dica, que a segunda dica é bem simples, porém, bem útil pra você que trabalha com festas e eventos, tá bom? Você vai recortar essa forminha, primeiramente, você lava bem essa embalagem com sabão, detergente ou esponja, tá bom? Depois, passa álcool e você vai recortá-las e vai fazer forminhas de brigadeiro. Olha que maravilha! Então, fica sempre em paz, não arruma confusão. Beijos!